Bom dia, prezados alunos do curso de agronomia do Instituto Federal Goiano, aqui é o professor Jardel, estamos na nossa disciplina de entomologia geral, nós estamos chegando hoje à nossa aula 9, que trata sobre insetos sociais e hematuros. Então, estamos finalizando em mais um semestre, então hoje a gente vai falar sobre esse último tópico, que é os insetos sociais e os insetos hematuros. Então, nessa imagem aqui da capa, a gente já traz alguma relação de socialidade, no caso das abelhas, e aqui também nós temos alguns insetos hematuros, que podem variar muito em relação à forma, à cor, então bastante interessante esses dois tópicos últimos da nossa disciplina. Os conteúdos a serem abordados na aula de hoje, o que é sociedade, a evolução do comportamento social dos insetos, as interações simples e complexas, a estrutura social dos insetos, os eus sociais, os insetos imaturos e as principais ordens de insetos imaturos. Então, vamos lá? Então, o primeiro tópico é o que seria, então, essa sociedade, quando falamos de sociedade. Então, o conceito pré-definido da sociedade são grupos de indivíduos pertencentes à mesma espécie. O que seria a espécie? São indivíduos que conseguem reproduzir entre si e gerar descendentes férteis. Então, esse é o conceito de espécie. Então, os grupos de indivíduos pertencentes à mesma espécie e organizados de forma cooperativa. O que é cooperativa? Esses indivíduos da mesma espécie, eles atuam um ajudando o outro, tá? Então, esse é o conceito de sociedade. Nós temos ali, dentro desse conceito, o comportamento social, que pode ser através de dois conceitos, interações simples ou interações complexas. Dentro das interações simples, nós temos a quassocialidade e a semissocialidade. Um exemplo de interação simples é a agregação, tá? São indivíduos que se juntam ali na mesma espécie e se agregam ali com a certa função. O cuidado parental, que também são os cuidados dos pais com os filhos ou dos progenitores com os genitores. Isso aí também é um cuidado, uma interação simples entre indivíduos ali da mesma espécie. A eossocialidade já envolve aí correlações mais complexas, a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Professor, mas como que evoluiu esse comportamento social de interações simples para interações complexas, tá? Então, aqui nós temos graus de sociabilidade. Então, dentro dos graus de sociabilidade, nós temos aqui quatro, né? O solitário, o quasi-social, o semi-social e o eu-social. Então, o cuidado cooperativo com a prole, né? Com a próxima geração, ou seja, seria dos parentais com os filhos, né? Dos pais com os filhos. As castas reprodutivas. Então, dentro do grau de sociabilidade solitário, então, o indivíduo, ele não tem cuidado com a prole, ou seja, não tem aquela interação entre os pais e os filhos, né? As castas reprodutivas, elas não existem. E a sobreposição de geração também não existe, tá? Então, eles acabam não tendo essa relação social em nenhum desses graus aqui de sociabilidade. O quasi-social é aquele que somente tem o cuidado com a prole, mas não tem questão das castas reprodutivas e nem da sobreposição das gerações. O semi-social, ele tem o cuidado cooperativo com a prole, tem a questão das castas reprodutivas entre si, mas não tem a sobreposição de gerações também. Agora, o eu-social, não. Então, tem o cuidado cooperativo com a prole, tem as castas reprodutivas específicas, e também tem ali a questão da sobreposição das gerações que são mantidas ali ao longo do tempo. Então, aqui, por exemplo, né? A gente tem aqui a evolução desse comportamento social, aqui o solitário, ele simplesmente coloca ali seus ovos e depois vai abandonar, né? A agregação, então, são indivíduos ali que se reúnem, isso aqui facilita, né? Quando agregam, facilita ali a proteção, facilita ali a alimentação. O comunal, então, agregação, eles não dividem aqui o mesmo espaço, mas eles se agregam. Então, o comunal, eles dividem ali o mesmo espaço, né? Eles se comungam ali na mesma área. O quase social ou semissocial, eles, além de dividir o mesmo espaço, eles dividem ali os cuidados com a geração, né? Então, aqui, com a mesma prole. E o eu-social, que tem toda a questão ali das comunidades, dos cuidados e dessa perpetuação aí ao longo do tempo. Então, seria solitário, agregação, comunal, quase social e eu-social. Então, isso aqui são diferentes graus de sociabilidade. Então, aqui um exemplo, né? Que nós temos ninfas de joaninha e um hábito ali de agregação, tá? Eles estão agregados, é a mesma espécie ali. O cuidado com o parental com o ninho, é um caso aqui, por exemplo, dessa vespa, né? Então, ela constrói ali um abrigo onde ela vai colocar os seus ovos. Então, ali já é um cuidado maior ali com o seu, sua prole, né? E aqui o cuidado parental sem ninho, né? Aqui nós temos exemplo de percevejos. Eles têm os adultos e as ninfas. E os adultos ali, eles ficam próximos ali dos seus descendentes e protegem ali contra a predação, protege ali, auxilia ali na questão também de alimentação e etc., né? Busca de alimentos. Então, nós temos ali cuidados parentais com o ninho. E cuidados parentais sem ninhos e agregação. Essas sociabilidades aqui, eles são conhecidas como interações simples que a gente viu lá no nosso segundo slide, tá? Por exemplo, as interações complexas agora de forma visual. Então, a eussocialidade. Então, são indivíduos estéreis junto com indivíduos reprodutores no ninho, né? É um exemplo ali de eussocialidade. Ou seja, são indivíduos ali que protegem, né? Muitas vezes são estéreis, mas estão ali junto com esses indivíduos reprodutores, protegendo ou alimentando os próximos descendentes. As divisões de tarefas também são eussociabilidade. Então, exemplo, alguns indivíduos, eles trabalham na defesa, outros trabalham na coleta de alimentos, outros trabalham na reprodução. Então, são exemplos ali de divisão de tarefas. As castas etárias e as castas morfológicas, né? Também são importantes ali exemplos. Sobreposição de gerações. Então, a gente tem que várias gerações. Exemplos, um formigueiro, né? São várias gerações ali, o pessoal pode, os indivíduos podem aproveitar ali o ninho, né? E ter várias gerações ali dentro desse próprio ninho. Mesma coisa acontece ali no caso de vespas, né? E de abelhas regionais, as abelhas nativas. Também aproveita ali e sobrepõe do mesmo ninho. Um caso típico aqui é o próprio cupim, né? O cupim, ele aproveita essa estrutura e sobrepõe várias gerações. Então, o cupim, ele vai crescendo, vai se renovando, à medida que as gerações vão se sobrepondo, tá? Isso, sobreposições de gerações, também são importantes aí para a gente entender essa eu-socialidade. Vamos a algumas ordens, né? E a estrutura social. Então, os hemenóptras, a gente entra ali na classe das formigas, né? Eles são holometabólicos, ou seja, eles têm ali a reprodução completa. Operárias, elas são estéres, então elas não têm a função reprodutiva. Elas vão somente buscar ali o seu alimento. E aqui nós temos o exemplo aqui de abelhas, né? O ovo aqui não fertilizado. Nós temos aqui o estágio de desenvolvimento dessa, passando por ovo, passando ali por pulpa, e passando ali por estágio pulpal, liberando ali o adulto. Esse adulto, ele pode ser o zangão, a operária ou a rainha. A rainha, ela tem a função reprodutora, a operária, ela tem a função de coleta ali de mel e própolis, e o zangão, de néctar e própolis, desculpa a produção do mel, e o zangão ali, ele também tem a proteção de, a função de proteção, tá? O ovo fertilizado, ele recebe uma alimentação leve e uma alimentação pesada aí para desenvolver a rainha, tá? Através da geleia real. Então, quando ele recebe a alimentação leve, vai virar ali um operário. Quando ele recebe a alimentação pesada mais a geleia real, vira-se, transforma-se na rainha, tá? E o ovo não fertilizado, ele vai dar origem ali ao zangão, tá ok? Que é a estrutura dele, ele é estéreo, mas tem a função de defesa. Então, são exemplos ali de imenóptros, seres sociais, que têm essa sociabilidade aí referida, tá? Mostrando aqui de forma mais visual, tá? Nós temos aqui a abelha, tá? A abelha ápice melífera. Aqui, vocês percebam que a abelha ápice melífera, ela tem diferenças aqui de tamanho, né? A operária, ela é bem menor do que a rainha. Então, por isso que a rainha, ela se alimenta melhor de geleia real. E o zangão, o zangão, ele tem uma estrutura mais forte, que é uma estrutura ali para defesa, tá? Então, essa alimentação da operária e da rainha, elas são diferentes, tá ok? A mesma coisa pode acontecer ali para outras espécies, né? Que vivem de forma social, como alguns coleótolos. Aqui, é interessante, né? A abelha rainha e todo o cuidado que as abelhas operárias têm em relação a essa abelha rainha, porque é ela que faz todo o processo de reprodução ali dentro da colmeia. Percebam-se que a diferença, né? Mostrada ali anterior, entre o tamanho da abelha rainha e o tamanho ali das operárias. Então, a abelha rainha, ela tem a estrutura do abdômen bem mais desenvolvido, para que ela possa ali também colocar os seus ovos, né? E depositar os seus ovos ali. Outra estrutura social bastante conhecida, são da ordem isóptra, que envolve aí os cupins. Eles têm o desenvolvimento ali M-metabólicos, então, a metamorfose ali incompleta. Nós temos operárias e soldados e estérios dentro da estrutura. Então, o sistema genético diploide, e o rei e a rainha ali dentro desses cupinsais, né? Então, a rainha, geralmente, também, ela tem, por exemplo, lá das abelhas, um abdômen bastante desenvolvido. Aqui nós temos também o rei, né? Que é o que faz a reprodução da rainha. O ovo, da mesma forma, ele pode desenvolver indivíduos que são indivíduos alados, que vão fazer ali a migração, a distribuição dessa sociedade. Nós temos ali o soldado, estrutura bastante interessante, que é de defesa, né? Do ninho ali, dos cupins. E nós temos ali indivíduos que segregam para operário, né? Que são a trabalho. Então, esses indivíduos, eles ajudam uns aos outros e se tornam seres sociais. Então, a lada, ele vai identificar onde estão os alimentos, ele vai fazer ali a reprodução, a busca de novos locais, né? Para reprodução. Então, o soldado, ele vai defender ali possíveis ataques e a operária, ela vai estar buscando ali os alimentos para o ninho, né? Olha a diferença aqui das castas, né? Então, aqui nós temos a rainha, olha o tamanho do abdômen dessa rainha e aqui do lado nós temos as operárias e os soldados, né? Então, é bastante interessante que a mandíbula desse soldado, ela é bem mais desenvolvida do que a das operárias. Então, mostra ali a cabeça também, é uma estrutura bem mais proeminente do que a do operário e a função aqui é a defesa, né? Por isso que ele desenvolveu bastante a mandíbula e a operária já tem ali, por outro lado, as pernas mais envolvidas, né? Para conseguir transportar os alimentos. A rainha primária, então, é a principal, a maior e aqui nós temos os reis primários, né? Então, os reis, ele é um pouco maior do que os operários e os soldados, né? E ele que faz ali a reprodução junto com a rainha, tá? E aqui nós temos outras duas, duas outras castas, né? Então, temos aqui a reprodutiva, a lada, que serve ali para desenvolver novos ninhos, tá? Diferenças entre imenóptras eussociais e os isóptras. Então, qual a diferença naquela questão anterior das duas ordens, né? Que eu apresentei para vocês. Então, o que distingue eles na questão de eussociais? As características, elas estão aqui na primeira coluna. Os imenóptras eussociais. Por que imenóptras eussociais? Porque tem alguns que não comportam em comunidades, né? São todos os imenóptras que se comportam de forma social. E os isóptras. Então, a determinação das castas, ela é feita através de nutrição e feromônios. Eu mostrei para vocês lá que a abelha rainha, ela recebe uma solução nutritiva, que é a geleia real, diferente das operárias. Então, ela acaba desenvolvendo ali para ser a rainha devido àquela nutrição. E também tem feromônios. O que seria esses feromônios? São hormônios de comunicação de indivíduos de sexo diferente da mesma espécie. Então, também ali para reprodução, nós temos ali, além da nutrição, os feromônios. No isóptra, não. Isóptra, somente feromônios. Então, o rei, eles comunicam com a rainha através da liberação desses feromônios, que atraem ali insetos da mesma espécie e de sexos diferentes. Então, quando a fêmea está pronta para reproduzir, ela acaba ali liberando feromônios, que atraem ali o rei para a reprodução. A diferenciação das castas, principalmente aqui de forma etária, por idade, no imenóptra, e aqui na isóptra, é morfológico. Mostrei para vocês lá, interessante, né? A questão da mandíbula do soldado, a questão das pernas desenvolvidas da operária, a questão do abdômen proeminente da rainha, aqui a isóptra, os cupins, é bastante morfológico, ali a gente consegue diferenciar bastante. O sexo da casta estéreo, no caso dos imenóptos, são fêmeas, então as fêmeas, elas são estéreis, e lá no isóptra, tanto os machos quanto as fêmeas. A metamorfose é holometabolia, no imenópto social, e M-metabolia na isóptra. Metamorfose completa e metamorfose incompleta. Isso também já muda entre os dois, né? As adeiras ali, os cupins. Reprodutor macho, só no voo nupcial, ou seja, é uma única vez, e no isóptra, os cupins, o rei vive ali junto com a rainha, tá? Então essa é uma outra diferença entre os imenóptras eussociais e também os isóptras. Então existem diferenças ali da eussocialidade nesses dois casos. Bom, professor, quais que são as vantagens de ser um ser eussocial, dessa eussocialidade? Primeiro é a sobrevivência. Então a gente sabe que nós temos vários fatores que afetam ali a vida desses insetos que a gente viu até hoje. Um deles são os próprios predadores, né? Então nós temos parasitoides, nós temos predadores que atacam ali os indivíduos. Nós percebemos que a questão do ser social, nós temos ali os soldados que defendem ali, seja o ninho, seja ali a colmeia ali, do ataque de predadores e também de parasitas. Outra vantagem ali da sobrevivência é a questão da busca por alimentos. Nós temos seres desenvolvidos ali com a capacidade de forrageamento. O que é forrageamento? A capacidade de busca e localização, localização e busca de alimentos bem desenvolvidos, são pernas bem desenvolvidas, todo um aparelho ali desenvolvido para transporte desses alimentos. Por isso que eles conseguem ali trazer grandes pedaços. Então é importante, seja para defesas, seja para alimentação, seja para multiplicação, a construção de ninhos. As operárias, elas fazem o ninho, os ninhos são protegidos. A rainha, ela fica lá no centro do ninho, bem protegida. Então para você conseguir atingir a rainha, você tem que passar por uma série de barreiras ali para poder pegar essa rainha. Então a sobrevivência é muito importante. Então o ninho protege contra o clima diverso, isso é outro problema, né, chuvas, baixas temperaturas, tudo isso afeta o desenvolvimento dos insetos. Vigilância contra predadores e também competidores, competidores por alimento, competidores ali pelo próprio ninho, né, da espécie. A divisão de tarefas amplia o tempo e a energia para a reprodução. Então tem indivíduos ali que ficam dedicados somente à reprodução, enquanto outros somente à alimentação. Isso são vantagens ali da eu-socialidade. A exploração de recursos, então a busca é distribuída, a otimização da localização. Então nós temos vários operários buscando alimento em diferentes locais. A estocagem de recursos no ninho, então quando a gente tem invernos bastante rigorosos, por exemplo, nos países temperados, como Estados Unidos, Canadá, onde o inverno a gente tem bastante neve, durante o verão essas operárias, elas estocam os recursos ali no ninho, porque a oferta de recursos nesse período e as condições climáticas, elas são muito difíceis, né, para buscar alimento. Então você consegue estocar os recursos no ninho e passar ali para um momento crítico de falta de alimento, tá ok? Mesma coisa ali acontece, às vezes, em regiões desérticas, né, quando dá uma chuva ali pequena e vem uma vegetação e essas formigas, elas conseguem ali armazenar alimentos ali por meses dentro do ninho. Isso é outra vantagem da eu-socialidade. Por isso que a gente percebe-se que em áreas de pastagem degradadas, áreas com baixa fertilidade, você encontra ali muitos cupinzais, né, então eles conseguem se reproduzir, eles conseguem se desenvolverem, mesmo ali com baixo recurso de alimento e escassez ali de oferta desses alimentos. Bom, o dilema de Darwin, né, por que que existem organismos estéreis na natureza? Por que que, se a função nossa é a reprodução, e a reprodução, ela trabalha ali com a heterozigose, né, ou seja, trabalha ali com a coevolução, por que que a gente ainda tem indivíduos estéreis na natureza? Se a nossa função é a reprodução. Primeiro, o altruísmo, né, são alguns indivíduos que sacrificam sua própria sobrevivência e reprodução e benefícios dos outros. Então, quando a gente tem ali um operário ou tem ali um soldado que são estéreis, eles estão sacrificando ali sua sobrevivência em reprodução, para benefício da rainha, para benefício daqueles que são os reprodutores, tá? Isso aí se chama-se regra de Remington. O B, que é R, é maior do que C. O B, a gente chama de benefício para o receptor, que é o irmão reprodutivo, vamos encarar ali como a rainha. A relação genética entre ambos, então, eles são da mesma sociedade, então, eles vivem ali em comunidade, então, eles têm uma relação genética ali de descendência, e o custo para o ator, né, o operário. Então, o benefício, mais a relação genética de ambos, de pertencer ali à mesma comunidade, então, eles são irmãos, eles pertencem ali, tem uma relação genética entre eles, esse benefício, mais a relação genética, ela é maior que o custo para o ator, né, que é o operário. Então, eles preferem ajudar, auxiliar ali os próximos, do que sacrificando a sua sobrevivência, às vezes, sendo mortos após a reprodução, ou deixando de reproduzir, sendo totalmente estéreis, né? Nesse caso da regra de Remington, a reprodução direta, ajudando seus pais a produzirem mais irmãos, carregam seus próprios genes. Então, eles preferem lá buscar alimentos, ou proteger ali a colmeia, para que os pais, eles possam gerar mais irmãos, isso aí a gente chama de reprodução indireta, né? Eles auxiliam os pais a produzirem mais irmãos, e perpetuar ali, não a espécie, mas a comunidade onde eles vivem. Bom, professor, como é que faz a determinação do sexo, né? A gente falou lá atrás do sistema haplodiplóide. Então, a mãe, ela é diplóide. Então, ela tem ali dois cromossomos, né? O X e o Y. E o pai, ele é haplóide, tem somente um, tá? Então, esse... E aqui tem as características, né? Genéticas, homofológicas. Então, o pai pode ser um, dois, três, a mãe, né? Um, um, dois, dois, três, três. Então, a próxima geração, ela... Se ela vir descendente da mãe, ela pode ser 50% Azinho, um, dois, três, dando um macho. Ela pode ser 50% AA, que vai dar ali a fêmea, né? Então, ela pode dar origem ali aos descendentes a 50% macho e 50% fêmea. Quando vem do pai, né? Que é haplóide, a geminação... A descendência, ela vai ser 100% ali A, ou pode ser ali cruzado com a mãe, 50% ali também Azão, Azinho. Então, a próxima geração vai ser Azinho, que é o masculino, ou Azão, Azão, que vai dar origem ali à rainha, ou Azão, Azinho, que pode ser ali as operárias, tá? Então, a combinação diploide, nós temos um diploide aqui e um haplóide aqui, que é o pai. Então, nas comunidades, quem determina ali das abelhas o sexo vai ser sempre ali a rainha, tá? Porque o pai, ele vai ser haplóide. Já nos cupins, né? Diplodiploides, então, nós temos ali os dois, com os dois cromossomos, tanto a rainha quanto o rei, e o cruzamento deles pode dar origem ali a rainhas e reis, né, ou operários, e também ali as novas rainhas. Ou seja, então, a combinação deles ali é 50 a 50, tá? Diferente ali onde a gente tem uma diploide aqui somente a rainha. Então, essa diferença ali, sistema haplodiploides para os menopras e sistema diplodiploides para os térmitos aqui, no caso, os cupins, né, da aula de isóptica. Bom, então, a gente viu o que que seria um inseto social, as interações simples, né, agregação, etc. Vimos também as interações complexas, quais as vantagens de ser eu social, a diferença da socialidade entre menopras, no caso das abelhas, e também dos isóptras, no caso dos cupins, e agora nós vamos passar para a segunda parte da aula, que seriam os insetos imaturos, né. Então, é bom nós revisarmos ali que nós temos dois tipos de metamorfose, né, metamorfose holometabólica, também conhecida como metamorfose completa, onde nós temos ali indivíduos adultos dando origem a ovos, a larvas e também a pulpas, né. Nesse caso aqui, nós estamos falando dos insetos imaturos, que podem ser larvas ou lagartas, tá. O tipo de metamorfose, então, só revisando, não há metabolia, o primeiro insta, que é da origem logo após o ovo, ele é semelhante sempre ao adulto, então não tem mudança, somente mudanças de tamanho, um exemplo ali são os tisanura, né, a ordem tisanura, que é a traça do livro ali, o crescimento, ele é indeterminado e nunca consegue asas ali, não há metamorfose, tá, então só tem um crescimento ali de tamanho sem metamorfose. Esse tipo de metamorfose a gente chama de ametabolia. A emimetabolia, o crescimento, ele é determinado, então, exemplo aqui é o percevejo da ordem emípera, as asas, elas desenvolvem para fora do corpo, então, elas ficam proeminentes e fora do corpo, e a metamorfose é incompleta, ou seja, o ovo, da origem ali, as ninfas e da origem ali, o adulto, então, ovo, ninfa, adulto, emimetabolia. A holometabolia, o crescimento, ele é determinado e as asas, elas desenvolvem dentro do corpo, tá, também chamados ali de metamorfose completa, aqui nós temos, a exemplo, coleóptra, tá, a ordem coleóptra, nós temos os adultos que colocam os ovos, os ovos dão origem ali às larvas de primeiro insta, elas crescem até o terceiro, quarto insta, viram pulpa, e a pulpa ali dentro desenvolve a asa dentro da pulpa, tá, então, seja, dentro do corpo, a pulpa, ela faz parte do corpo, e a metamorfose, nesse caso, ela é metamorfose completa. Perceba que o inseto adulto não tem nada a ver com as larvas, são totalmente diferentes, tá, e aqui na M-metabolia, as ninfas, elas são parecidas com o adulto, a diferença é que aqui nas ninfas ainda não tem a presença de asas. Falei para vocês que, à medida que teve a evolução dos insetos, né, durante ali os períodos evolutivos que a gente determina, a classe insecta, ela surgiu, os primeiros indivíduos que surgiram, descendentes lá da, da, da alguns indivíduos aquáticos, eles não são, eles são ametabólicos, né, ou seja, eles não sofrem metamorfose, com a evolução, eles passaram a sofrer a metamorfose incompleta, aqui na falta de metamorfose, nós temos as colêmbios, são organismos de solo, nós temos as traças, na M-metabolia, nós temos ali órgãos como cupim, que a gente acabou de ver lá no ser social, as baratas, e por aí vai, tá, há ortópotras, que são os grilos, que são os mais importantes, os tisanóptos, que são os tripes, as hemíptras, que são as cigarrinhas, então todas elas são emetabólicos, e os indivíduos aí, mais envolvidos, né, dentro da evolução dos insetos, que formam, e façam por metamorfose completa, ali, de ordens de importância, nós temos ali os coleópteros, os besouros, as díptras, que tem duas asas, tá, as lepidóperas, que eu falei pra vocês ali, e os emenóperos também, que entrou ali dentro da parte eussocial. Bom, então vamos para os imaturos, de lepidóperas, os imaturos de borboletas, né, que são essa ordem importante, que é a ordem lepidóperas, tenho certeza que pra coleção vocês conseguiram ali coletar alguma borboleta. Então, as lagartas, elas são, aqui nós temos a classificação eruciformes, nós temos a presença das pernas abdominais, que nós chamamos ali de pseudopernas, né, então aqui tá a cabeça, aqui tá o seco do inseto, e quando a gente tem pernas abdominais, nós chamamos de pseudopernas, pseudo vem de falso, tá, ou falsas pernas. Então, essa ordem lepidópera, as lagartas, eles se formam, elas têm essa presença de falsas pernas aqui no abdômen. E ela tem também as pernas toráxicas, então a cabeça, tórax e abdômen. Então, essa parte aqui a gente chama de pernas toráxicas, né, então as lepidóperas, elas têm tanto pernas verdadeiras ou toráxicas, quanto pseudopernas ou pseudo, falsas pernas, tá. Esse número é variado, então depende de espécie pra espécie, nós vamos ter aqui dois pares para eles formem, nós temos outros lagartas que tem mais pares de pseudopernas, tá, mas a perna verdadeira são sempre três pares de pernas toráxicas. A cabeça dessas lagartas, ela é visível e esclerotizada, ou seja, ela tem ali a presença dessa substância que é bastante dura, rígida, que protege ali também de ataques e facilita ali a alimentação pela mandíbula, né, cabeça visível e esclerotizada. A área frontal ou a de fronte, então, ela tem essa característica que é assim, tipo um triângulo, né, bem no centro aqui da face, então, por que que é importante a gente identificar? Porque alguma dessas lagartas, eles formam, elas são importantíssimas como pragas agrícolas. E a gente chega na lavoura e percebe lá, será que isso aqui é uma lagarta de importância econômica, será que é uma lagarta de lepidóptero? Então, a gente percebe, tem três pares de pernas torácicas, a cabeça, ela é esclerotizada, ela é visível, e essa área frontal aqui, ela tem esse triângulo, é uma lagarta de lepidóptero. Então, pode ser uma praga, pode ser uma tuta absoluta, que é a lagarta do milho, pode ser ali uma, desculpa, pessoal, espodóprafo de perda, que é a lagarta do cartucho do milho, tuta absoluta é a praga do tomate, a lagarta do tomate, tá? Então, você chega ali, você percebe que pode ser uma lagarta de diferentes ordens. Se for lepidóptero, vai ter essas características aqui. Outro exemplo aqui, tá plantas, plantas das falsas pernas, providas dos conjuntos de pequenos ganchos ou colchetes, tá? Então, aqui nós temos, de novo, imaturos de lepidópteras, esses lepidópteros, nós temos aqui as pernas abdominais e aqui quatro pares de pseudopernas, as falsas pernas, então varia, vocês viram que na espécie anterior ali, nós tínhamos apenas duas, aqui nessa espécie nós já temos quatro pernas, mas também é uma lepidóptera, tá? Percebam ali as manchas longitudinais dessas lagartas, também são características de lagartas, ó, o triângulo aqui no fronte, a cabeça esclerotizada, que a gente viu no slide anterior, e aqui vocês percebam, né, que as pernas abdominais, o pseudopernas, elas têm diferentes formações aqui abaixo, e muitas dessas formações, elas também são utilizadas ali para identificação, então nesse caso aqui, a gente percebe essa formação ali, se você olhar por baixo, e para que serve isso aqui? Para que ela possa grudar nas, essas ganchos, né, para que ela possa grudar ali na planta. Ah, professor, e coleóptero, besouro, qual a diferença de uma lagarta de lepidóptero para uma larva de coleóptero? Começa ali, tá, lá a gente chama lagarta, aqui para coleóptero nós chamamos larvas, tá, então para besouro são larvas, para lepidóptero são lagartas, então são formas variadas de coleóptero, tá, então aqui nós temos um exemplo, a cápsula cefálica, ela é bem desenvolvida e esclerotizada, então também ela tem aquela brilho, aquela resistência, né, esclerotizada, a ausência da área adfrontal, então não tem aquele triângulo que eu mostrei para vocês lá, então é a primeira diferença aí que você consegue observar de forma visual, então ela é interiça, né, não tem aquela diferença, a maioria, né, não quer dizer que 100%, existe algumas exceções, mas a maioria das larvas de coleóptero, elas possuem ali as pernas toráxicas presentes, mas pode também não ter essas pernas toráxicas, tá, então é presente ou ausente as pernas toráxicas, e existe ali variações dessas pernas, deixa eu liberar aqui, então continuando, bom dia, continuando aqui a aula, e as pernas toráxicas, elas têm variações, elas podem ser diferentes formas e diferentes tamanhos, tá, a ausência de pernas abdominais, então pseudopernas, essa é a grande diferença entre uma larva de coleóptera e uma lagarta de lepidóptera, a larva de coleóptera, ela não tem pernas abdominais, ou seja, falsas pernas, enquanto que a lagarta de lepidóptera, ela pode, ela tem as as pernas abdominais e pode variar ali o número de pares, né, eu mostrei uma lagarta que tinha dois pares e outra lagarta que tinha quatro pares, nas larvas, não, nós temos ali, pode ou não ter as pernas toráxicas, mas não tem ali as pseudopernas, tá, então nós temos larvas de coleópteros de importância econômica, uma larva alfinete da diabrótica especiosa que ataca ali o sistema articular das plantas ali de milho e outras espécies, tá ok? Essas são as diferenças. Os imaturos de coleóptera, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês, né, nós temos aqui as da ordem curculine uniforme, essa família aqui de coleóptera curculine uniforme, ela, percebam vocês que ela tem a cabeça escrelotizada, sem a presença do fronte, mas ela não tem ali nem as pernas toráxicas, nem as pseudopernas, tá, é característico, então é só uma larva sem as pseudopernas e sem as pernas toráxicas. Aqui outra família que é escarabeiforme, então esses escarabeides, eles geralmente vivem em restos de alimentos ou no solo, então ela tem ali a cabeça também bem esclerotizada, a mandíbula bem desenvolvida, nós temos ali a presença das pernas toráxicas e nós não temos ali pernas abdominais, então essa larva aqui é a larva dessa família escarabeiforme. A cerambiciforme, que envolve aqui alguns coleobrocas de palmeiras, nós temos ali também a ausência de pernas toráxicas e também de pernas abdominais, então essa larva aqui é uma larva bem característica. E a carabiforme, né, que é outra família importante dos coleópteros, de novo, né, a presença aqui das pernas toráxicas e a ausência ali das pernas abdominais, então essa é a principal diferença ali entre maturos de lepidóptra e maturos de coleóptero, a ausência de pseudopernas, né, de falsas pernas e também ali a ausência no front ali daquele triângulo que eu falei pra vocês que era característico lá das maturos de lepidóptra. Por que que é importante eu fazer essa distinção? Porque muitas das pragas, como eu falei ali, a vaquinha ou as lagartas, né, como eu falei lá, a lagarta do milho, a lagarta do tomate, a tuta absoluta, a espodóplica de perda, elas, a gente tem que identificar com os agrônomos o estágio de maturo dessa praga, que é o estágio que causa dano econômico. Então, a recomendação do inseticida, a metodologia de aplicação à dose, ela vai variar lá no Agrofit, que é a parte do receituário que eu vou mostrar pra vocês na entomologia agrícola, de espécie pra espécie. Então, tem que identificar o imaturo. Então, pra eu identificar o imaturo, as principais características será que é uma larva ou será que é uma lagarta? Se for lagarta, quais são as características que identificam ali as famílias? E depois, dentro de cada família, quais são as características que identificam a espécie? Isso a gente vai ver lá na entomologia agrícola. Aqui, mais alguns exemplos de famílias de imaturos de coleópera. Aqui é lateriforme, então, nós temos aqui de novo a cabeça esclerotizada, sem o fronte. Nós temos ali a presença de três pares de pernas toráxicas e nós não temos ali as pernas abdominais ou pseudopernas. Ou seja, aqui nós temos uma larva. Um outro, da joaninha, cabodeiforme, família cabodeiforme. Aqui nós temos as pernas toráxicas bem proeminentes e a ausência de pseudopernas. E brupestiforme, que é essa outra família. Então, nesse caso aqui, nós temos a ausência nas larvas das pernas toráxicas e também das pernas abdominais, tá? Então, essas pernas toráxicas podem ou não estar presentes. Na maioria, elas estão presentes. Então, perceberam uma larva que não tem pernas abdominais ou pseudopernas, elas são larvas de coleópera. Nesse caso aqui. maturos de dipra. Então, também são larvas, como eu falei para vocês lá da ordem coleópera, são larvas vermiformes e limaciformes. Então, são larvas que lembram-se de vermes e são muito lisas, né? A apoda, elas não têm pernas, a cabeça, ela não é quitinosa, como as larvas de coleópera, então, ela não tem aquela estrutura esclerotizada. ausência de pernas toráxicas articuladas, então, ela não tem pernas toráxicas. Ausência de pernas abdominais e um par ou mais de espiráculos abdominais. Então, aqui nós temos espiráculos abdominais e a função desses espiráculos são as trocas gasosas dessas larvas, tá? Então, percebam que são larvas totalmente diferentes das larvas de coleópera, tá? Então, as larvas de dípetra, elas parecem vermes mesmo, cuidado, tá, a gente tem a mania de achar que a cabeça sempre está nessa parte aqui mais grossa, né? Na verdade, a cabeça é essa parte aqui dessas larvas, tá? E a cabeça, ela não é quitinosa. E aqui nós temos sempre os espiráculos. aqui um outro exemplo, tá, de uma larva de dípetra, desculpa, que é a larva limaciforme. Então, percebam vocês que ela tem ali a cabeça não quitinosa, como exemplo, tem a presença lá dos espiráculos, tá? Ela não tem pernas, nem toráxicas, nem pseudopernas, então não temos aqui a presença de pernas verdadeiras e de falsas pernas, e ela também, a cabeça dela não é quitinosa, né? Então, essa é a principal diferença ali. Algumas imaturos de dípetra aquático, tá? Então, aquáticos de dípetras, a diferença é que elas têm, geralmente, quando é aquático, elas têm a presença de um par de pernas toráxicas, tá? E a cabeça quitinosa. Então, as dípetras aquáticas são diferentes dos imaturos de dípetra terrestre. Então, elas desenvolvem ali essa perna para poder se locomover e também para poder se fixar ali nas estruturas. E os, por fim, os imaturos de imenoptera. Então, dentro aqui das formigas, tá? as larvas, as características gerais, elas possuem a cápsula cefálica, ela pode ser esclerotizada ou não esclerotizada, então, elas podem ter a presença ou não de completa ou quase completa, tá? Então, às vezes, aqui, no caso, aqui, na cabeça quase completa, ela não está completa, ou às vezes, ali, completa, tá? As pernas toráxicas, elas podem estar ou não presentes, no caso dos imenopteros, as pernas abdominais também, presentes ou ausentes e sem cochetes, né? Então, elas não têm ali aquelas cochetes que eu mostrei para vocês, no caso lá das imenopteros, desculpa, dos lepidópolis, sem cochetes. Professor, como que eu faço, então, se eu achar uma larva a campo, como que eu faço para identificar essa larva a campo? Então, nós chamamos o lagarta, né? Será que é uma lagarta? Será que é uma larva? Será que é de imenopteros? Será que é de dípetra? Será que é lipidópolis? Como que eu faço? Então, nós temos as chaves, nós temos as chaves das principais ordens, nós temos aqui uma chave simplificada para imaturos, tá? Como que eu faço? Então, primeira coisa, encontrei lá uma lagarta, uma larva a campo, tá? Eu, geralmente, eu pego algumas lagartas na aula prática de algumas larvas, a gente vai para as lupas e a gente faz a identificação ali na sala de aula. Mas imagina que na distância você encontrou uma lagarta e quer saber se ela é da ordem lepidóptero ou se ela é da ordem dípetra. Como que eu faço? Primeira coisa, eu observo, né? Ela possui pernas abdominais presentes ou pernas abdominais ausentes? Então, lembra que as pernas abdominais são aquelas pernas pseudopernas que eu falei. Tem as toráxicas e tem as pseudopernas. Então, se elas estão presentes, você vai para essa parte aqui. Chegou aqui, está presente, vai para aqui. Não está presente ou está ausente, você vai para a direita. Beleza, aqui nós temos pernas abdominais presentes, tá? Eriociformes. Então, aqui, a gente tem ali as lepidópolis. Não tem pernas abdominais, aí a gente vai olhar as características da cabeça. A cabeça, ela é indistinta? Ela possui aquela fronte? Ou a cabeça, ela é distinta, tá? Se ela é indistinta, você verifica ali se a porção anterior do corpo, ele é afilado e posterior truncado. Se for, vai ser vermiforme, tá? Então, ali vai ser uma larva que eu falei para vocês, que é a larva de dipter. então, vermiforme, é um formato vermiforme. Perceba ali que a cabeça, ela não é esclerotizada. Se é o aspecto de lesma, vai ser limaciforme, então, ela parece uma substância ali bem grudenta, em forma de lima, ela vai ser limaciforme. Se a cabeça é distinta, esclerotizada, e ela tem ali a parte proeminente, você vai olhar se a larva é encurvada ou se a larva é retilínea. No caso da larva encurvada, se ela for ápoda, não ter pernas toráxicas ou pernas verdadeiras, ela vai ser curculiniforme. Se ela for pernas presentes, pernas toráxicas presentes, ela vai ser hexápoda, ou seja, escarabeiforme. Então, aqui nós temos limaciformes, vermiciformes, curculiniformes, escarabeiformes. Continuando aqui, se ela tem a cabeça distinta e a larva é retilínea em vez de ser uma larva curvada, o que a gente vai olhar depois? Ela tem o protórax não expandido ou tem o protórax expandido lateralmente? Então, aqui nós temos a cabeça, o protórax, que é bem expandido, ou seja, esse protórax é maior do que o restante ali do abdômen. Então, percebam que aqui nós temos a buoprestiforme. Se o protórax não é expandido, ou seja, ele é tamanho ali do início do abdômen, nós vamos olhar ali se as pernas toráxicas são curtas, vestigiais, ou seja, elas têm só os vestígios, ou se elas são ausentes. Então, se tem ali uma segmentação acentuada e elas têm pernas toráxicas curtas, vestigiais ou ausentes, com a segmentação acentuada será cerambiciforme. Se elas têm a segmentação nítida, mas não acentuada, elas podem ter ali pernas segmentadas, que é carabeiforme, ou pernas quatro segmentadas, que é a lava arame. Então, tem quatro segmentos, um, dois, três, quatro. Você coloca isso aqui na lupa, você consegue perceber com clareza. Se tiver cinco segmentos, um, dois, três, quatro, cinco aqui na perna, ela vai ser cerambiforme. é o protórax não expandido com pernas toráxicas longas, ou seja, aqui nós temos pernas curtas ou ausência de pernas, tá? Se as pernas toráxicas, elas forem longas, elas vão ser caram podiformes. Então, aqui a gente consegue, por uma chave simples de maturo, dando características grosseiras, a gente chegar ali a algumas subordens de insetos, tá? Um quadro que traz um resumo desses holometabólicos de maturos, né, que o metanofose completa, nós temos ali os caracteres e as principais ordens, né, que a gente viu hoje. Então, lepidóptero, coleóptero, dípeto e menóptero. Então, nós temos a área adifrontal, que é aquele triângulozinho que eu falei para vocês, a questão das três pares de pernas toráxicas, as falsas pernas abdominais, os colchetes, né, que estão presentes lá nas pernas, e o par posterior de expirar com os abdominais maior do que os outros, né, então, aquele par lá no final do abdômen que eu mostrei para vocês. Então, na lepidóptera, nós temos ali a área adifrontal, nós temos os três pares de pernas toráxicas, nós temos a presença de falsas pernas abdominais, que podem variar ali em número, nós temos a presença de colchetes, e nós não temos ali o par posterior de expirar com os abdominais maior do que os outros, tá? Mudando aqui para coleóptero, da ordem coleóptero, nós temos ali a área adifrontal ausente, então a cabeça é esclerotizada, mas não tem aquele triângulo que eu mostrei para vocês. Os três pares de pernas toráxicas, elas podem estar presentes ou ausentes, as falsas pernas abdominais, elas estão sempre ausentes, não tem os colchetes na base lá das pernas, e os par posterior de espiráculos abdominais também, ele é ausente, tá? As díptras, elas têm a área adfrontal ausente, elas têm, não têm as três pares de pernas toráxicas, elas não têm também as pseudopernas, elas não têm a presença aí de colchetes, e ela, os pares posterior de espiráculos abdominais maior que os outros, pode estar presente ou ausente. E para hemenóptra, a área adfrontal ausente, os três pares de pernas presentes ou ausentes, as falsas pernas abdominais presentes e ausentes, ausência de colchetes, e ausência posterior de espiráculos, tá? Então, isso é um resumo dos holometabólicos imaturos. É claro, Tom, que para você trabalhar com a classificação e identificação de imaturos, é mais complexo do que os adultos, né, que vocês montaram lá para a coleção. Isso também é um dos motivos da entomologia geral a gente trabalhar somente com insetos adultos, tá? Mas lá na entomologia agrícola, nós vamos coletar insetos cujo estágio dele é praga nas lavouras, né? Então, no caso ali, vocês coletaram borboletas adultas, na entomologia agrícola, vocês vão coletar lagartas, pragas, né, de culturas. Então, muda um pouquinho e aí você vai ter que identificar o imaturo, tá? Então, vai ser importante nesse ponto de vista. No mais, a aula seria essa, tá? Nossa última aula. Eu agradeço a vocês e vou encerrando aqui a gravassa. Gravassa.